Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo de prática de caligrafia aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, visto que nos meus vídeos eu tenho utilizado muito essa caneta Bic Cristal 1.6. Alguns têm me levantado algumas dúvidas a respeito dessa caneta, se é muito diferente, se não é possível ter uma boa caligrafia sem ser com essa caneta, se a nossa caligrafia vai ser mais feia ou mais bonita, né? E não necessariamente, pessoal, não tem muito a ver. Essa caneta Bic aqui é a que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, é muito interessante porque na escola geralmente a gente escreve com essa, né? Que é a Bic 1.0, que é a Bic tradicional que a gente usa no nosso dia a dia. Essa caneta da Bic aqui, da marca Bic também, ela é um pouco mais grossa a ponta. Vocês vão mostrar para vocês a diferença. Essa aqui é a tradicional, no qual a gente percebe que a ponta dela é um pouco mais fina. Já a Bic Cristal 1.6, a ponta é um pouco mais grossa, logicamente liberando um pouco mais de tinta, né? Vocês podem ver a diferença, que as duas têm mais ou menos o mesmo tempo de uso, só que essa que tem a ponta mais grossa, ela libera um pouco mais de tinta. E hoje eu separei alguns exercícios que têm me ajudado bastante a soltar a mão antes de eu desenvolver as minhas escritas, né? Eu vou começar aqui com vocês com a caneta Bic tradicional do dia a dia, pessoal. A gente vai começar fazendo alguns círculos. A ideia é sempre deixar a mão o mais solta possível, pessoal. Pegando duas linhas aqui de uma folha normal de caderno, relembrando, né? Se tu tens condição de investir num papel melhor, um papel com uma gramatura maior, é interessante, fica mais bonito, né, pessoal? Mas não é desculpa pra gente ter uma melhora na nossa escrita, na nossa letra, né? Não é desculpa pra isso. Alguns círculos, né? Entre duas linhas e tentando manter a uniformidade desses círculos também, né, pessoal? A ideia é sempre ter a mão bastante solta e trabalhar bem os nossos traços, né, pessoal. Um outro exercício bem interessante, pra alguns pode ser um pouco complicado em função da coordenação motora, né? É a gente desenvolver círculos também, vou pegar duas linhas aqui também, e realizar círculos indo e retornando nessas duas linhas, pessoal. Notem. Cheguei no final, vou retornar agora. Um exercício que ajuda muito a gente a soltar a nossa mão, a não ficar duros, né, podemos dizer assim, escrevendo. Percebam que eu ocupei bem as duas linhas e mantive uma uniformidade, né, a gente vê que não tem traço saindo pra cima, nem pra baixo, tanto, né? E os que tem são todos uniformes, né, praticamente juntos. Um outro exercício bem interessante também, pra nós mantermos a questão do ângulo das letras, né, onde a gente gera os contrastes que nós temos, é nós realizarmos esse exercício. Traço pra cima e manter, e realizar uma sequência de riscos, de traços, pra cima, pra cima, pra cima. Vamos fazer em torno de uns seis traços, pessoal. Tem embaixo, depois sobe. O que que esse exercício nos mostra, né, a consistência do nosso ângulo, da angulação das nossas letras, né? Nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, eu me assino muito a respeito da gente manter a inclinação na nossa escrita, pra ter uma escrita mais bonita, e também nos esforçando para não deixar as nossas letras redondas, mas sim ovais, né? Então, esse exercício a gente ajuda a gente a ver a questão da, ajuda a gente na questão da angulação das nossas letras. Podem ver que estão todos no mesmo ângulo, ó. O ângulo na diagonal, e isso nos ajuda a ter uma consistência. Claro, a gente não precisa ficar triste se a gente não conseguir, em primeiro momento, dar ângulo nas letras, né? Isso é normal, faz parte do processo, mas com um pouquinho de treino diário, né, de alguns exercícios pra soltar a mão, certamente nos ajuda bastante. Bem, esse último exercício aqui, até então eu usei essa caneta tradicional do dia a dia, nessa BIC, né, 1.0. Agora eu vou partir pra essa caneta aqui, que é a BIC Cristal 1.6. Esse exercício, pra algumas pessoas, pode parecer um tanto quanto difícil de início, mas a minha dica é, comece realizando ele aos poucos, e aí depois, ao passo que a gente consegue, de forma devagar, realizando ele, a gente, aos poucos, vai aumentando a velocidade, né? Que é esse aqui, pessoal. Lembrando sempre de nós, à medida que a gente leva a caneta no papel pra cima, não faz tanta força, e à medida que a gente volta, já faz um pouco mais de força. Aí a gente percebe que a gente tem uns contrastes bem bonitos na nossa escrita, ó, pessoal. Ó, lembrando, pra cima mais leve, pra baixo mais firme. Isso demonstra o quê? O contrastes, o contraste que a gente tem na nossa caligrafia, na nossa letra. Ao passo que a gente faz esse exercício, é sempre muito interessante a gente prestar atenção nisso, manter uma constância nos nossos traços, e a gente percebe os contrastes, né? A gente não tem tanta força à medida que a gente sobe na nossa escrita. Então, a gente percebe que os movimentos que são feitos descendentes, pra baixo, são mais firmes, e o que é pra cima é mais leve, né, pessoal? E aí, com o tempo, a gente vai se aprimorando, né? Fazendo os exercícios um pouco mais rápidos, à medida que vai ganhando confiança. Se saiu tudo torto da primeira vez, não tem problema nenhum, né? Porque, afinal, a gente tá treinando e a gente tá começando. Certamente, esses exercícios nos ajudam bem. A gente tem uma caligrafia muito bonita, uma caligrafia elegante, e com certeza, a gente praticando um pouquinho desses traços, fica mais fácil pra gente ter uma letra mais bonita, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui no final do vídeo, alguns vídeos, né, de caligrafia spenceriana, e também de caligrafia estilo copper plate, com caneta bic, com tinteiro, pra vocês se divertirem, fazerem esses exercícios aqui, e se divertirem praticando nos alfabetos que nós já temos, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção de hoje, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, obrigado, até a próxima.